As águias são reconhecidas por sua força, graça e domínio raptoral. Mas às vezes subestima seus oponentes, com uma vantagem significativa em relação aos outros animais, devido a sua visão de longo alcance, capaz de detectar movimentos a até 2 quilômetros de distância, é praticamente impossível escapar de um ataque de uma águia faminta. No entanto, dentro de um galinheiro, a dinâmica muda. Lá, encontramos os galos, eternos protetores das galinhas. Em uma cena notável, uma águia consegue pousar dentro de um quintal repleto de galinhas. Mas o que ela não esperava era a astúcia do galo, que ataca sem hesitação. A águia incapaz de suportar o embate, foge. Nesse confronto impressionante, a águia fica presa ao galo após uma batalha intensa. No entanto, é importante observar que na maioria das vezes, as águias têm a vantagem sobre as galinhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL